O mundo do jornalismo está de luto com a morte de José Luis Balbín. O espanhol tinha 81 anos de idade e tornou-se famoso nos anos 70 com o programa A Chave, um formato inovador que marcou uma geração na televisão espanhola e que trouxe para a discussão temas até então considerados tabu como a pena de morte, as drogas ou a ditadura de Franco. A morte foi anunciada pela família através das redes sociais. Ao longo da carreira dirigiu ainda os serviços de informação da televisão pública e em 2015 foi distinguido com o Prémio Nacional da Televisão, atribuído pelo Ministério da Cultura de Espanha.